O cachorro que está vindo A banana já amadurecendo Parece que ela está trampando já Aqui eu estou com barulho E aí como terminou a casinha aqui Tiraram a cozinha dali E a cozinha está sendo aqui agora Já oujo rapaziada Bora para mais um vídeo topzera Para vocês aí Mas dando continuação Na reativação da antiga aldeia Aqui no Rio Silveiras pessoal Boracéia, litoral Norte Bertioga É isso aí E hoje eu vou dar início Aqui pessoal No serviço aqui que foi passado para nós Um dia atrás que não deu tempo de fazer Que é cortar essa árvore aqui Esse aí é o objetivo de hoje Cheguei cedo aqui Já umas 8 horas da manhã Eu vou tentar cortar essa árvore Para liberar essa ponte também O pessoal está com dificuldade de passar aqui Olha o tamanho da árvore Então esse aqui é o objetivo de hoje Não sei se eu vou acampar hoje aqui Vou ver Ficou os meninos que veio na Na outra vez aqui Ficaram de vinho hoje Mas acho que não deu para eles Então o Herá já está lá em cima Já E é isso aí Vou mostrar para vocês aí Aí eu vou mostrar um pouquinho O que nós fizemos no vídeo anterior Que é Nós pegamos bambu Aí fizemos a primeira parte Lá da casa Mas a parte de trás nós já fechamos de bambu E levantamos toda a estrutura Aí eu vou mostrar para vocês como ficou lá Que eu não sei se eu mostrei no vídeo Deve ter mostrado Mas se eu não mostrei eu morro de novo Tá bom É isso aí Então bora para o vídeo Valeu E aí 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 É isso aí rapaziada Como vocês podem ver aí O Herá já está Fazendo o trampo da casa ali Colocando os bambu E eu vou lá ver se eu consigo cortar aquela árvore lá Que caiu lá aquele troncão Aí eu vou mostrar para vocês aí eu cortando lá E depois eu vou voltar aqui para dar uma força para ele Tá bom É isso aí Bora para o trabalho É isso aí E aí E aí Primeira parte cortada Vamos cortar aqui agora Bora lá Quase Liberado Liberado Como pode Como está Deira Se inscreva ... Signione ... um Nesse Se inscreva ... Próxima E aí E aí E aí E aí E aí o cachorro que está vindo rapaz é o caninho aí é cachorro aí tem um cachorro para vender quer comprar cachorro estou vendendo já hoje estou vendendo isso aí rapaziada ponte finalizada olha aí está vendo terminei ela show né não consegui mostrar para vocês aí finalizando porque eu já estou aqui hoje mas já passou quase um mês que eu fiz essa ponte eu tinha gravado tudo para vocês aí mostrando aí eu finalizando tinha todo um cartão de memória cheio terminando aqui o vídeo até o era chamando eu lá para ver um tatu que ele tinha achado só que eu achei depois desse vídeo que eu fiz aqui um mês atrás cheguei em casa a gopro caiu no chão dentro de casa caiu quebrou até a tela a parte de trás ali que é o touch quebrou e quebrou e sem razão alguma não sei qual motivo o cartão de memória apagou todos os vídeos do cartão de memória mas um cartão inteiro de vídeo e já tinha vídeo e já tinha vídeo depois acho que a semana retrasada eu vim aqui no sábado também filmei aqui também no domingo filmei também eu tirar a boca esposa dele aqui limpando tudo mas estava nesse cartão também e não salvou não preste atenção não olhei o cartão antes não salvou nem um pouco do vídeo nada nada nenhuma imagem então aqui mostrando para vocês aí e vou dar continuidade daqui vou mostrar para vocês depois de um mês como que está a antiga aldeia lá que nós está mexendo arrumou a casa fechou lateral de bambu aí vou mostrar para vocês tá bom então só para para justificar o corte aí que eu fiz né que eu vou parar do nada e vou pular para cá já mostrando para ser a ponte finalizada mas eu mostrei para vocês aí um videozinho aí antes eu começando aqui tudo e agora vou mostrar como que está lá e eu tenho uma missãozinha para fazer lá que é para limpar aqui que talvez talvez não é dia 4 agora de abril vai ter uma corrida aqui aí eles estão limpando é cadê minha bolsa eles estão limpando a estrada aqui a trilha para o pessoal correr aqui no dia 4 de abril vai cair no sábado aí está fazendo a limpeza da trilha aí eu vou lá mostrar para vocês como que ficou lá a aldeia e vou mostrar a trilha também limpinha já que o tiramui limpou com a esposa dele e é isso aí então daqui para frente já começa outro vídeo aí tá pessoal é isso aí bora lá para o vídeo valeu e aí e aqui ó que já lhe deram uma boa limpada tá vendo foi o tiramui a esposa dele olha que legal aí olha que legal aí olha que limpada que eles deram aqui quem lembra aí nos vídeos aí sabe que aqui era um capizão alto olha fizeram tipo uma trilhozinho bem limpinho olha que tem que dar uma melhorada aqui ainda mas aí como que tá olha que bonito solzão comendo solto e na última vez que eu vim eles acharam duas jararaca uma dentro da upã foi uma dentro da upã e a outra do lado de fora ali ela tava limpando lá e aí eu filmei para vocês tudo mas eu falei a gravei a o cartão de memória apagou os vídeos tudo não gravou nada eu tentei salvar lá recuperar mas sem chance então vou mostrar agora para vocês como que ficou aí depois de um mês que eu fiz essa ponte quase um mês um mês exato não mas foi quase um mês olha limpar o que fizeram aí ó nós vamos passar por aqui correndo aí ó e vão seguir por aqui e vão dar uma volta e aqui também precisa de uma limpeza também é quatro de abril agora vai ser não vai cair no sábado agora o sábado que vende é isso aí ali eu mostro para vocês aí ó tinha mostrado para vocês também ó que ele plantou as bananeiras aqui ó olha as bananeiras plantadas aí ó olha que show ele pegou as mudinhas lá e plantou elas aqui ó olha ele demais ali ó tá vendo e aí e aí e aí e aí e aí como terminou a casinha aqui tirar a cozinha dali e a cozinha tá sendo aqui agora eu tô fazendo a cozinha aqui e aí e aí e aí eu acho que ainda falta finalizar muita coisa ainda mais e já tá bom já né e é isso aí eu não paro ali o fundo aqui onde encontraram a outra jararaca aqui ó aí é bem aqui é bichar grandona em filmei tudo mas é isso aí e uma das primeiras coisas que tem que fazer quando chegar aqui agora pessoal é isso aqui ó e ligar uma lanterna e olhar bem os cantos porque tá feia coisa aqui porque fica muito tempo parado e os bichos vem doido para cá então já achou já acho que duas já aqui já vou sempre olhar certinho onde vai pôr a mão olhar de baixo aqui ó o negócio tá brabo tem que olhar bem basta as madeiras ó tá vendo ó ó um sapinho ali ó e as coba adora a razão é atrás deles entendeu é tudo Por enquanto Tá de boa Mas não pode vacilar não Jararaca não é brincadeira não Olha a aranha aí Essa aí que aranha é essa É Por enquanto Minhas coisas estão aqui certinho É Tranquilo Isso aí Tá de boa a gente vou já limpar aqui essa trilha aqui tá vendo ó eu mostro para vocês certinho onde eles limparam até onde eles limparam daqui para cá vai ter uma limpeza é isso aí hora para o trabalho E aí E aí Vamos lá. É isso aí meus queridos, os vídeos é praticamente isso aí hoje, é fazer a limpeza, não tenho muito o que fazer, a missão que eu recebi é essa, é isso aí, vamos terminar aqui, eu mostro para vocês, e mostro para vocês como que ficou lá, a outra parte, olha aí como está ficando aí, olha, é isso aí, é isso aí meus queridos, dá uma boa limpada, cheguei até a parte do bambu ali, minha camisa, minha bolsa, tá vendo, aí fiz aqui tudo, fiz aqui até a parte do bambu ali, onde nós pegamos os bambus, mas eu vou continuar ainda, vou para frente, não perguntei até onde que ia a corrida, mas eu devo acreditar que vai estar lá embaixo lá, eu vou limpar, até onde der para ir eu vou limpar tudo aqui, olha os bambus aqui, aqui é a entrada dos bambus, nós pegamos os bambus, é aqui, vou continuar aqui, isso aí, bora lá, olha rapaziada, aí ó, deu um talentinho aqui, vou mostrar para vocês até onde eu limpei, olha aí ó, essa área toda aqui ó, lembrando que eu cheguei muito tarde, não devo fazer muita coisa, tinha chegado mais cedo, e o bom que aqui também não está batendo sol, está meio nas árvores aqui ó, olha, sombrão gostoso, mas tinha chegado mais cedo, tinha adiantado muito mais ó, vai embora, tá vendo, limpando tudo ó, aí eu vou agora lá para o pan, deixar as coisas lá, tomar um banho no rio, aí para fazer um cafezinho, ganhei uma bolachinha lá para tirar a mãe, eu vou trazer alguma coisa para comer, mas eu acabei nem trazendo, fiquei com preguiça de pegar as coisas, já vim logo, mas pegar uma bolachinha lá, está bom demais, ver se eu volto aqui depois, aí ó, vamos embora, e dou mais um talento aqui, agora tem que arrumar um rastelo né, para puxar esses matos todos, olha aí, esse daqui de baixo ó, olha, esquecendo meu tripé aqui já, ei vacilo, aqui ó, olha aí, vai ser daqui ó, ah, coração bom né, ela lá embaixo, agora eu vou lá tomar um banho no rio, refletar um pouco, e fazer o desganha, fazer o cafezinho, isso aí, bora lá, então, ó, comenta, tá, tá ó, ó, pode Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tomar banho. Cadê? Ota, perdi o rastelo. Vamos ver se eu acho aqui. Aí, ó. Provisi um rastelo. Agora é só rastelar lá. E aí, rapaziada? Começar rastelando daqui, ó. Aqui é o início. E aí eu vou rastelar essa parte toda aqui. Bora lá. E aí, ó. Vai pensar que encontrei. Perigo. Tá bem aqui. Uma jararaquinha. Mas tá fedeu, senhora. Uma luva. É, infelizmente perdi. Tá bem pitiquinha. Tá bem aqui, ó. Caralho. Perdi. Não virou nem o rabo dela, né? Perigo, hein? Tocar a mão ali já era. Ei, lasqueira. Acho que não pegou, não. Demorei, rapaziada. Tomar meu banho agora. Me lavar. Me lavar, na verdade. Porque esse rio aqui, pra vocês podem ver. Ele é mais raso. Aí não dá pra tomar um banho nele. Então é mais pra se lavar mesmo. Pra banho. Não dá pra dar mergulho. Essas coisas aqui não dá. Porque é muito rasinho. Mas terminei lá. Acho que deve ser uma hora da tarde agora. Já deu uma boa limpada. Aí eu vou tomar meu banho agora. Depois eu vou fazer um cafezinho. Vou mostrar pra vocês lá, fazendo um cafezinho. Beleza? E vou ver se eu continuo. Depende da hora aí. Eu vou ver se eu dou uma continuada lá. Dar uma limpadinha a mais. Pra ver se... Se eu finalizo esse dia aí. Tá bom? É isso aí. Bora lá, hein? Dá uma curtida aí. Deixa o seu joinha. Esse vídeo fica por aqui, pessoal. Quem gostou, compartilhe. Deixa o joinha, tá bom? Quem não for inscrito no canal, se inscreva. Ajuda a nossa plataforma aí, tá bom? Vai ter mais vídeo pra vocês aí. Muito mais. Aqui da antiga aldeia. Lá da... Da aldeia mesmo. Ali do Tiramô e Olivez. Vou mostrar pra vocês todos os eventos que vai ter lá. A corrida que vai ter aqui. Que eu acho que a corrida vai ser dia 4 de abril agora. Tá bom? Acho que semana que vem. É isso aí. Bora lá ajudar o nosso canal aí. Bora pro banho. Valeu. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Isso aí é boa demais.